Boa noite, gente. Novamente estou aqui. A gente vai dar início à nossa terceira e última palestra do dia com o doutor Diego. Como toda palestra, sou sendo descarranhado, sim, estou sendo descarranhado, mas é porque como a gente recebe muitas dúvidas sobre isso, então eu quero repetir para vocês. A gente vai passar a lista de presença no final da palestra, faltando cinco minutinhos para encerrar, para não interromper a didática do doutor Diego. E durante a palestra a gente vai estar liberando a palavra-chave. As perguntas vocês podem estar fazendo também no decorrer da palestra, que ele vai responder para vocês à medida que elas vão sendo feitas, tá bom? Então, sem mais delongas, vou dar a palavra para o doutor Diego. Doutor Diego, boa noite. O senhor já pode estar iniciando a palestra, tá? Eu vou estar saindo e deixando o senhor começar. Boa noite, pessoal. Estou com a câmera desligada aqui, porque eu estou dentro do hospital e já não vou conseguir ligar. Está todo mundo vendo aí a apresentação? Sim, está dando para ver direitinho. Está joia. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Diego, como já foi apresentado. Sou residente em clínica de cirurgia de grandes animais aqui no FMG. E vou falar um pouco hoje de um tema que eu gosto muito, que é a síndrome do abdome agudo equílogo. Então, a decisão clínica ou cirúrgica. Uma enfermidade que acomete muitos equímos e de ação do veterinário recém-formado. São várias emergências, vários casos clínicos e cirúrgicos que a gente vai encontrar no veterinário de grandes animais, principalmente de equímos. Então, a decisão da clínica cirúrgica, nossos tópicos, então, sobre a síndrome do abdome agudo equílogo, anatomia topográfica, o atendimento emergencial. Como é que funciona, então, esse exame clínico, né? Os exames complementares, falar um pouco do ultrassom, que eu gosto bastante. Os tratamentos, de forma geral, e a decisão, então, do clínico cirúrgico. Então, o que é a síndrome do abdome agudo equílogo? Então, essa é uma enfermidade, então, caracterizada por essa dor abdominal. Essa pode ser branda, moderada ou severa. E é uma emergência. Então, com necessidade de diagnóstico, preciso, porque dependendo dessa severidade da cólica, o animal pode vir a óbito em pouco tempo. Sobre os sinais clínicos, como é que a gente vai identificar essa cólica? Os principais sinais clínicos são cavar, posição de pressa, escorrecer o abdome, olhar ao flanco, rolar, posição de urinar, então, são os sinais clínicos mais frequentes. Então, exemplificando um vídeo, uma cólica que parece ser simples, então, aqui um equíno com desconforto abdominal, ele não chega a cavar, mas ele se estica, ele está desconfortável, frequência respiratória elevada, cardíaco elevado. Então, basicamente, esses são os sinais clínicos da cólica. Então, quais são as cólicas mais frequentes? Normalmente, as cólicas mais frequentes são as cólicas esfasmódicas, por hipermotividade de algum segmento intestinal. As cólicas por sobrecarga gástica, então, o equíno come muito alimento, acaba comendo muita ração, isso aumentando, então, o componente estomacal e isso causando dor. As cólicas parasitárias também são importantes, principalmente em pontos. Deslocamentos, torções gásticas acontecem também, principalmente em cavalos adultos. As cólicas por retenção de mecônio em pontos, também em neonatos. E as cólicas por compactações também são as mais frequentes. Então, um pouquinho da anatomia topográfica, a gente precisa conhecer a anatomia do trato gastrointestinal para a gente ter ciência de como funciona. Aqui o estômago, a cardia, o piloro. Aqui vai começar o duodeno, né? O duodeno é sigmoide, parte ascendente. O duodeno é ligado no meso duodeno, né? Fixo na cavidade. Depois a frutura descendente. Depois o duodeno começa o segmento do trato gastrointestinal do intestino delgado mais comprido. Que é o jejum. O jejum também é ligado para o mesentero. Ele fica solto na cavidade, esse jejum. Então, continua o jejum aqui. O jejum é o maior segmento, chegando até 20, 30 metros nos cavalos adultos. Depois do jejum, vai vir um segmento importante que é o hílio. O hílio é muito musculoso. É uma válvula importante no intestino delgado. Que vai se conectar na base do seco. Base do seco, corpo do seco, ápice do seco. Então, a câmara fermentativa do equino. É uma parte muito importante do equino. Depois, vamos para o colo maior. Colo ventral direito, flexura external, colo ventral esquerdo, flexura pélvica, colo dorsal esquerdo, flexura diafragmática, colo transverso aqui. E aí, um pouquinho do colo transverso, colo menor, ligado no mesocolo, no teto da cavidade. Onde vai fazer o formato das fezes, ampula retal e reto. Então, basicamente, esse é o trato gastrointestinal do equino. Vários pontos importantes, chaves que podem causar algumas patologias. No atendimento emergencial de cólica, como a gente faz esse atendimento emergencial? E como pode ser um passo a passo para o médico veterinário, recém-formado, ou às vezes inexperiente, seguir? Esse é um atendimento que eu sigo. É uma metodologia que eu tenho para os atendimentos de cólica. O primeiro passo é o exame clínico completo, mas muito rápido também. Porque a gente precisa estabilizar de forma rápida esse paciente. Então, eu vou verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Vou avaliar o grau de dor desse animal. Se eu preciso já fazer imediatamente o analgésico ou não. O importante é avaliar a dor desse animal. O tempo de preenchimento capilar, que eu tenho que cricique. Aí eu já vou estar avaliando a desidratação, a temperatura retal e a ausculta abdominal nos quatro quadrantes. Depois desse passo, outro passo importante é a sondagem nasalgástica. Pois o estômago do equíno é um estômago muito pequeno. Tendo um componente pequeno e tendo a capacidade de 20 litros. Então, com esse estômago pequeno de 20 litros, a gente precisa passar uma sonda nasalgástica, evitando o corrompimento do estômago. Porque o equíno, a carga desse estômago, ele é muito forte e não permite que o equíno vomite. Então, podendo ter cumprimento. Então, é uma forma de tratamento e auxílio do diagnóstico também. Se for uma sobrecarga gástica, a gente vai conhecer esse conteúdo desse estômago, avaliar se tem refluxo ou não. Então, vai ser um pouquinho que a gente vai falar pra frente. Terceiro passo é o acesso venoso e a fluido terapia e controle da dor. Esse grau de desidratação que a gente viu por tempo de preenchimento capilar, lucosas, testes de pregas. Se a gente conseguir fazer, rodar um hemograma, uma proteína, pra gente saber se for possível, mas muitas vezes acântico não. E controle da dor pelo bem-estar animal e do proprietário também. A gente não gosta que o proprietário, ele acaba vendo o seu animal sofrendo. E o animal, ele precisa, a gente precisa estar no controle da dor desse animal pra gente conseguir fazer os procedimentos. Se esse animal estiver se jogando, estiver cavando demais, a gente precisa fazer um analgésico pra gente conseguir fazer os próximos passos. O outro passo, o quarto e o quinto passo, eles podem se trocar dependendo do tipo de cólica e como esse animal está. Mas, pode seguir a campo, a palpação retal é o plano de sentese. Então, na palpação retal, a gente vai ver anormalidades na cavidade abdominal. Se existe a ectopias de alguma alça. Então, se uma flexura pélvica, ela se deslocou, se existe palpação de testinho delgado, se o seco está cheio de gás ou não. Então, isso pode ser importante. E na abdomicentese, então, é uma sentese abdominal, do líquido abdominal, pra gente ver como é que está esse líquido. Pra gente, basicamente, ver o sofrimento das alças. E no quinto passo, exames complementares. A ultrassomografia, que é muito interessante, principalmente em centros hospitalares, a gente tem. Alguns clínicos de campo também possuem. O RAI-X a gente pode utilizar em pontos. Em cavalos adultos, se for uma cólica por enterólita, a gente pode utilizar. Mas a radiografia, com radiografia portátil, é muito difícil a penetração do abdômen. Então, tem que ser um RAI-X fixo. Então, em centros mais avançados. Hemograma bioquímica, se a gente conseguir mandar pro laboratório. Hemogasometria e o equilíbrio do ácido básico. Então, basicamente, a gente encontra só em nível hospitalar. E é um custo um pouco mais elevado pra gente estabilizar esse animal. Depois, vamos detalhar um pouco do exame emergencial, né? Exame clínico, né? As partes do exame clínico. Anamnese. Anamnese é importante. A gente sabe a alimentação e o manejo. Qual a alimentação desse cavalo, se ele pratica algum esporte, ou atividade reprodutiva, algumas patologias podem estar ligadas a isso. Se foi utilizada alguma medicação, um analgésico, um inflamatório, o que foi utilizado, se foi feito um tratamento prévio. Tudo isso é importante a gente saber no atendimento emergencial desse clínico. E, principalmente, a alimentação. Então, se ele come feno, qual ração, quando de ração, se está solto a passos, se come cana, se come silagem. Então, todas essas informações é importante pra gente nos direcionar na nossa conduta e no diagnóstico dessa cólera. Então, avaliação da dor. Ela é dor leve, moderada, intensa? Ela é contínua, intermitente? Utilizou alguma analgésica? Por quê? A dor é um grande referencial pra gente na decisão clínico-cirúrgica. Se a gente opera ou não. Então, às vezes, se o proprietário fizer um anti-inflamatório e não nos contar e mascarar a dor, a gente pode estar perdendo um tempo importante entendendo esse animal. Então, às vezes, a dor é importante pra gente decidir se opera ou não. Então, o proprietário falando, ah, eu fiz o analgésico, não fiz, é de suma importância a gente fazer esse questionamento. Por quê? O grau de dor, essa severidade da dor, está relacionado, então, com maior risco de mortalidade e maior necessidade de intervenção cirúrgica. Quanto mais dor, maior a chance desse animal entrar pra cirurgia. Então, e principalmente a gente avaliar a dor no animal, na baia, tranquilo, né? Ou no tronco, se ele está estressado, se não, se ele está deitado, né? Então, avaliar essa dor é muito importante. Frequência cardíaca, frequência respiratória e tempo de preenchimento capilar. Então, é uma avaliação geral do estado orgânico desse animal. A frequência cardíaca, então, já está relacionada. Os indicadores de intensidade dessa dor, né? A frequência respiratória, ela pode estar aumentada também em decorrência da dor. E o TPC é um parâmetro importante pra gente avaliar a desidratação. TPC é o tempo de preenchimento capilar. Quando a gente chega na mucosa, pressiona essa mucosa, e quanto tempo ela demora pra se preencher de sangue novamente. Se tem um TPC elevado, acima de 3, a gente já tem um grau de desidratação. E a gente pode, com esse grau de desidratação, fazer um pequeno cálculo, calcular 5%, 7%, 10%, 12% do peso vivo e já instituir uma fluidoterapia, né? Pra gente recompor esse animal o mais rápido possível. Então, a temperatura retal e a avaliação das mucosas, né? A temperatura retal elevada é um indicador não cirúrgico. Por isso é importante a gente aferir a temperatura retal. Por quê? Em caso de febre, né? Picos febris, está ligado ao processo infeccioso, normalmente. Então, o processo infeccioso, normalmente, não são indicadores cirúrgicos. Então, são indicadores de tratamento clínico. A hipotermia também, por outro lado, pode ser um indicativo de choque. Esse animal já passou da sua hora de operar. Esse é um animal já entrando no estado de choque. A gente precisa estabilizar rapidamente esse animal pra gente não perder esse animal. E a avaliação das mucosas é importante pra gente avaliar o grau de endotoxemia e a perfusão periférica. Por quê? A mesma perfusão periférica que a gente encontra na mucosa, a gengival, por exemplo, ocular, é a mesma perfusão que a gente vai encontrar lá na alça. Então, é muito próxima, né? Então, por exemplo, nessa avaliação dessa foto, tem uma diferença de 5 minutos, 5 a 10 minutos de uma foto pra outra. Do mesmo cavalo, né? Do centro cirúrgico. O animal chegou com a mucosa empucorada, TPC elevado, foi realizada a hidratação, em menos de 10 minutos a mucosa já ficou cianótica. Então, esse animal tinha uma patologia de intestino delgado, com torção de intestino delgado da raiz mesentérica, evoluindo pro choque e óbito muito rápido, de forma rápida. Então, a avaliação dessa mucosa é importante pra gente também dizer o prognóstico pro proprietário. A ausculta abdominal. Então, é importante a gente avaliar a motilidade intestinal e acompanhar também a evolução do quadro do nosso atendimento clínico cirúrgico. É importante a gente avaliar isso em seus quadrantes. Então, quais são os quadrantes, né? Superior, esquerdo e inferior, né? E superior, direito e inferior, direito. No superior esquerdo, basicamente, intestino delgado e colo menor. No inferior esquerdo, já o colo maior e flexura pélvica. No superior direito, a gente vai encontrar o seco, a válvula ali no secal e o seco cólico, as descargas. E no inferior direito, o colo maior. Basicamente, são esses órgãos que se encontram ali. Às vezes, é difícil a gente identificar se, por exemplo, nas válvulas, né? Na descarga, se é do seco ou se é da ilo secal ou do seco cólico. Mas a gente consegue escutar a descarga, né? Então, é importante a gente avaliar metodicamente e continuamente durante o nosso tratamento que a gente vê a evolução. Por quê? A gente precisa de uma motilidade do trato gastrointestinal pra gente conseguir que o paciente tenha evacuação. Então, a sondação. Todo cavalo com cólica, ele deve ser sondado, né? Isso é regra, é lei. Todo cavalo com cólica deve ser sondado. No caso, nesses problemas, né? O estômio pequeno pode ser cumprido. Então, é um tratamento pra sobrecarga gástrica. Então, um equino que comeu um excesso de ração, age um alimento, que isso tá, de uma certa forma, sobrecarga ou compactado, né? E, então, é necessário lavar o estomacal com cautela pra gente também não romper. Lavar, tirar todo esse conteúdo do estômago. Por quê? O equino não vomita. Então, e esse conteúdo que está ali, ele não pode seguir também o trato gastrointestinal. Não deve ser retirado pra um conteúdo que já tá fermentado, bactérias ruins, né? Então, existe um problema sistêmico relacionado ao seguimento desse conteúdo. É importante a gente avaliar o pH. Por que avaliar o pH? Pra gente avaliar se esse conteúdo é interogássico, né? De forma gássica, ou um refluxo. Então, aqui, do lado esquerdo, aqui, ó, um conteúdo fermentativo do estômago, por exemplo. Aqui, já, um conteúdo hemorrágico do estômago, né? E a gente pode utilizar essas fitinhas de pH, né? Pra gente mensurar, então, o pH. Aqui, no caso, tá 8, ó. Aqui, no caso, de um refluxo. Próximo a 8, né? Então, se fosse um pH gássico, estaria mais ácido, né? Menos que 7. Então, aqui é do conteúdo fermentativo. E aqui, esse conteúdo aqui mais líquido, é por quê? No final da lavagem. Então, depois da nossa lavagem estomacal, a gente quer que saia um líquido assim. Então, a gente joga líquido pra dentro do estômago e sifona novamente, retirando todo o conteúdo. Por quê? A gente precisa que o estômago seja limpo. Tirar esse conteúdo fermentado. É de suma importância. E manter essa sonda também, pra gente verificar refluxo. No acesso venoso e fluido terapia e controle da dor, né? A gente, é importante também. Por quê? Porque é uma via onde a gente vai fazer. A fluido terapia, analgésicos, todas as medicações que a gente precisa intravenoso, é importante a gente fazer um acesso bom e que isso permaneça. E é importante, todo carvalho pode estar desidratado, ou com algum grau de desidratação. Não cabe do médico internário reconhecer essa desidratação e verificar quanto que a gente vai repor, né? Então, reposição dessa desidratação. Controle da dor, por esse acesso, né? Aqui a gente pode utilizar anti-inflamatórios, né? Espasmódicos, diversos agentes. Então, aqui, ó, pra gente ter interessante, o acesso venoso, né? Normalmente a gente usa jugular, a gente faz uma tricotomia, a encepsia cirúrgica, posicionando um catéter periférico como esse, verifica se tá no catéter, utiliza um extensor de equipe, e isso sutura isso na pé, ou cola-se com um superbonde. Aqui vamos verificar se vai voltar. Aqui, sangue, voltamos, tá? Estamos com acesso dentro do vaso, então a gente já consegue fazer a funterapia e reintratar esse animal, né? Que é algo importante. A gente tem que tomar cuidado com o quê? As tromoflebites. Então, às vezes, o proprietário, o peão da fazenda, acaba fazendo injeções na veia jugular, né? Às vezes, tentando ajudar o animal, mas, às vezes, acaba saindo fora da veia, né? Ou perivascular, e isso pode causar trombos. Esses trombos são perigós, para os equinhos, tendo consequências fatais até, e são vias onde a gente necessita essa via pra acesso, né? Pra fluoterapia, pra medicação analgésica. Então, aqui mostrando os trombos, né? Alguns casos que chegam pra gente. No ultrassom, como é que fica esse trombo, né? Ocluindo totalmente a passagem, então, de sangue, né? De volta das veias. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, animais que a gente... Existe um risco de uma tromboslebite, ou já existem alguns trombos instaurados, a gente pode tomar a mão de um acesso venoso central. Então, esse é um acesso venoso central, de colocação cirúrgica, né? A gente coloca... Faça a aplicação. Então, aqui é um kit de acesso, né? E a gente coloca esse acesso aqui na veia jugular. Então, aqui, basicamente, esse cateto, ele tem em torno de 15, 20 centímetros, né? Dependendo do calibre que você escolha, né? Então, um acesso que é difícil, o ecuíno retire, né? E um acesso mais seguro pra gente fazer. Tanto a fluoterapia, né? Transfusão. Então, é um acesso que a gente pode utilizar. Um trabalho aqui interessante do professor Dantas, né? Mostrando também um método de hidratação que a gente vê poucos veterinários utilizando, que é a fluoterapia enteral. Então, a gente pode utilizar a fluoterapia. Esse é um artigo que ele mostra utilizando algumas soluções para energéticas, né? Mostrando dextrose, uma auto-textrina, que pode ser utilizado. E como é que a gente utiliza essa fluoterapia contínua, por exemplo? A gente coloca, existe um bag, onde a gente coloca soro oral, né? Uma solução hipotônica. E aí, é passado, né? Tem um cateter também, como se fosse um extensor, um equípro, né? E é passado, então, uma sonda, como se fosse uma sonda nasogássica, pela via nasogássica, né? Uma sonda pequena, de baixo calibre, que não incomode o animal. Então, a gente vai fazendo essa fluoterapia, calcula a quantidade de fluido que esse animal deve tomar, e esse animal vai tomando essa fluido oral contínua, né? É uma forma de a gente fazer. Então, eu falei um pouco de dor, então, o controle da dor, né? É um artigo mostrando o que realmente a gente sabe do controle da dor. Então, existem algumas drogas que a gente pode lançar a mão no atendimento. algumas mais potentes para o trato da intestinal e algumas menos potentes. Então, no atendimento emergencial, a gente pode tomar mão, principalmente, da escapulamina. O buscofim, né? Escapulamina com dipirona. É um analgésico leve, moderado, considerado, né? Que a gente pode utilizar e que ele, em quatro horas, no máximo, né? De duas a quatro horas, ele já não tem mais tanto efeito. Por quê? A gente precisa dar um grau de analgesia, mas a gente não pode retirar totalmente a dor desse paciente. Por isso, essa dor é um parâmetro importante da nossa decisão clínica ou cirúrgica. Se o animal não se sente confortável com isso, a gente pode lançar a mão do Flixin, que é um bom anti-inflamatório e um bom analgésico do trato da intestinal. Se o cavalo tá se jogando, a gente tem dificuldade de passar sono, então a gente pode utilizar mão dos alfa-2 agonistas, principalmente a detrimidina, que tem um poder de ação de analgesia bom e acaba a sua ação mais rápido que a xilazina, por exemplo. E também existe clitofanol, morfina, eopióides, que a gente pode também lançar a mão em último caso. Então, na população retal. Então, o que a gente pode encontrar na palpação retal? A posição das alças. A gente vai verificar a posição das alças e se tem uma relação dolorosa a ser palpado. Então, se alguma tênia do seco, por exemplo, na palpação ela tá tensa, se o animal sente dor, a gente também tem que tomar muito cuidado na palpação. Por quê? A gente pode ter algumas lesões até rompimento. Mostrando o vídeo da palpação retal que a gente pode utilizar, a gente vai introduzir a mão, sempre utilizar bastante o significante, cuidado nessa mucosa que é muito sensível, né? Aqui nos machos, o que a gente tem que precisa palpar? Aqui são os anéis inguinais. Então, nesses anéis inguinais é de suma importância que os machos a gente palpar. Tomar cuidado dos machos porque eles não são acostumados a palpar, né? Esses anéis inguinais podem passar intestino delgado e se encarcerar. Aqui a gente palpa o colo dorsal, a flexura pélvica, né? O colo dorsal ele não tem saculações, o colo tem saculações, a gente pode verificar se existe uma comparação, se existe um volvo, se o colo está ali ou não, né? A gente também vai pro lado esquerdo procurando o polo caudal do baço, o polo caudal do baço a gente vai achar o rim e entre os dois o ligamento nefrois pleno. Porque essa flexura pélvica ela pode se projetar, né? Nesse ligamento e fazer um encarceramento nefrois plênico, né? O deslocamento desse colo. Então a gente pode verificar lá na frente se existe presença de intestino delgado ou não, a palpação da base do seco, se existe gás, compactação, como está esse seco. Então basicamente na palpação são esses locais que a gente utiliza na palpação. Como eu falei, a palpação dos anéis inguinais nos machos são de suma importância. A gente tem uma certa dificuldade dos machos em palpar. Então a gente pode utilizar a mão do buscofim no escapulamilha para diminuir o peristaltismo e jogar a lidocaína na nossa luva e fazendo e jogar entre a retal também uma pequena quantidade para a gente fazer uma leve analgesia e bloqueio do reto para permitir que esse cavalo permita a palpação. Por quê? Nos machos a gente tem uma afecção chamada hernia inguina escrotal. Então basicamente o intestino delgado ele se projeta dentro do anel inguinal para dentro da bolsa testicular. então aqui basicamente é o intestino delgado aqui o intestino delgado também encarcerados dentro da bolsa testicular que é uma afecção cirúrgica de correção cirúrgica. Então essa é de suma importância a gente palpar esses animais. Vendo assim parece ser muito óbvio mas aqui já é uma evolução rápida mas uma evolução desse encarceramento onde a alça vai se necrosando vai se demaciando e vai aumentando o volume mas ela pode ser de forma branda também no início dos sintomas da cólica então por isso que a gente precisa palpar. Na palpação retal a gente tem que tomar muito cuidado principalmente para não ter esse reto esse aqui é um reto uma pula retal do lanquino onde o peão na fazenda ele acabou palpando esse animal e acabou rompendo esse reto então por isso é interessante a gente falar para o proprietário para o peão não palpar o animal quem palpa é o veterinário especializado nisso e ainda com riscos então aqui essa palpação levou o rompimento do reto desse animal então o extravasamento de conteúdo para dentro da cavidade cavidade abdominal inteira tomada por conteúdo né fez na abdomicentese né então a abdomicentese a gente vai fazer a colheita desse líquido peritoneal né então avaliar a coloração se for possível de mudar para o laboratório fazer a citologia que é verificação de leucose presença de bactérias e também a mensuração do lactato existe lactintrus que são é um aparelho que vai mensurar esse lactato lactato basicamente é é é o que podemos dizer uma enzima que ela mostra o grau de sofrimento dessas alças o quanto de falta de oxigenação essas alças se encontram né e o quanto de lesão a gente pode verificar então como é que é a abdomicentese basicamente a gente vai pela linha alba utiliza uma agulha ou um cateter uma agulha 4012 ou um cateter 14 por exemplo se for um animal com musculatura muito espessa a gente vai fazer essa introdução basicamente uns 4 5 dedos da cartilagem ou da linha da parte mais ventral do abdômen fazer uma tricotomia anticepsia cirúrgica utilizar luvas cirúrgicas né tudo estéreo introdução desse cateto pra dentro dessa pela linha alba e basicamente passar então da gordura peritoneal e entrar dentro do peritoneo e coletar esse líquido como é que é esse líquido esse líquido é um amarelo palha quase translúcido então aqui é um líquido peritoneal coletado aqui um amarelo mais vivo né um pouco mais turvo aqui um um amarelo mais sanguinolento um pouco mais sanguinolento que são que a gente vai comparar essa coloração e também se for possível lactato pra gente verificar o quanto de de sofrimento existe nessas alças então quando a gente manda pro laboratório esse aqui é um exemplo que a gente manda pro laboratório o que que eles analisam né o aspecto desse líquido por exemplo em turvo cor amarelada a densidade dele o grau de proteína normalmente fica em torno de 2 2,5 quando tu aumenta a proteína então a gente perde proteína pra dentro do peritoneo a gente tem grau de hidratação também grau de lesão concentração de massa concentração de células e principalmente aqui a quantidade de células quais são essas células né e como tá essa avaliação morfológica aqui na avaliação morfológica também a gente pode verificar se existe presença de bactérias ou não né então aqui é um exemplo de uma coleta de líquido peritoneal um animal que chegou em estado de choque a temperatura muito baixa 35 35 graus mucosas hipocoradas com halo cianótico né um animal com frequência cardíaca baixa também que a gente no exame no exame emergencial a gente suspeitou de um rompimento intestinal esse animal já estava rompido por esse grau de choque de desidratação a gente realizou a coleta do líquido peritoneal e veio esse líquido amarronzado com odor pútrido né odor de fezes né e com bastante sedimentos e vinha basicamente fibras né a gente mandou para o laboratório só para confirmar a gente existiu o laboratório aqui dentro do hospital veterinário da UFMG então rapidamente saiu a citologia em poucos minutos saiu a citologia e a presença de bactérias né bacilos e cocos no líquido peritoneal então esse animal estava rompido realmente rompeu um segmento intestinal e basicamente esse animal foi feito a eutanásia porque não tinha mais o que a gente fazer então por isso a importância da nossa avaliação do líquido peritoneal exames complementares alguns exames que a gente utiliza normalmente ultrassom raio-x hemograma bioquímica e hemogasometria normalmente são recursos avançados a gente vai encontrar esse recurso normalmente nos hospitais e clínicas mas se possível o clínico tiver à mão um ultrassom que ele possa utilizar na sua rotina seria de grande valia às vezes ultrassom reprodutivo mesmo que ele usa para fazer controle gestacional em éguas só uma probe convexa é necessário e um conhecimento anatômico e prática nessa ultrassomografia e ela vem tomando grande importância no atendimento porque na palpação a gente consegue palpar 20 a 30% 35% da cavidade abdominal o restante é uma incógnita na palpação a gente não consegue ter ideia como está lá o estômago a gente não consegue palpar essas estruturas então o ultrassom ele vem tomando importância no atendimento e salvando muitas vidas então a gente consegue ter na ultrassomografia alguma lesão de alça algum edema que a gente não teria um pato não teria uma boa uma boa visualização ou boa palpação pela palpação transretal a radiografia então é difícil da cavidade abdominal em adultos devido ao tamanho do abdômen não tem uma boa penetração mas já em pontos neonatos a gente pode utilizar em caso de ficaloma são normalmente utilizados então a hemograma bioquímica eles são achados importantes são exames importantes são muito importantes na estabilização desse paciente para a gente em vez de ficar se está com uma leucocitosa ou não quantidade de proteína quanto de o volume globular médio dele quanto de hematóquia esse animal está mas infelizmente não nos direciona para o local da enfermidade eles mostram um parâmetro geral desse paciente e como a gente deve conduzi-lo mas não não nos mostra uma patologia de intestino o gado intestino grosso a gente não consegue pelo hemograma bioquímica a hemogazometria então é um aparelho esse aqui é um aparelho portátil que existe aqui no hospital que a gente pode utilizar normalmente a hemogazometria vai ver os principais eletrólicos e também os gases sanguíneos mais importantes principalmente verificando se o animal está em uma acidose em uma alcalose e como a gente consegue corrigir isso pelas soluções que a gente encontra a ultrassonografia então ela tem uma sensibilidade 100% do intestino do gado então é um modo interessante a gente escanear esse animal é um procedimento não invasivo então a gente não vai trazer dor para esse paciente e vai ter grandes resultados quando bem aplicado então existe alguns protocolos e alguns protocolos conhecidos como FLASH que seria um escaneamento em alguns pontos essenciais ou de grande importância no abdômen agudo equírico que a gente faz como forma de triagem então um grande auxiliar no atendimento dessa enfermidade então aqui basicamente é um artigo mostrando avaliação do trato gastestinal transidominal completa uma nova abordagem mostrando todos todos os pontos que devem ser avaliados mas normalmente a gente não tem tempo ou precisa de um agnóstico um pouco mais rápido a gente lança a mão principalmente aqui são os principais pontos mas a gente lança a mão do protocolo FLASH que são pontos mais reduzidos e que a gente consegue ter um entendimento mais rápido da cólica em até 15, 20 minutos a gente consegue escanear esses pontos e passar então para o cirujão para o hospital de referência quais são as condições do animal se ele deve ser encaminhado ou não e a gente tem uma boa decisão então o protocolo eu vou passar cada um desses aqui só para a gente entender a trocinografia aqui basicamente é o intestino delgado alças distendidas é uma visualização do intestino delgado clássico quando tem distensão e aqui também quando a ultrassonografia possui o modo doper a gente consegue ver o fluxo sanguíneo esse azul e esse vermelho normalmente esses vasos das alças abdominais eles se encontram mediais a gente não consegue visualizá-las no ultrassom aqui para quem entende a pele musculatura peritoneo e aqui as alças quando a gente visualiza esse fluxo sanguíneo virado para a parede isso quer dizer que existe uma torção uma torção de uma alça importante que é o colo maior e que esse animal provavelmente é um caso cirúrgico então algo para a gente tomar atenção na nossa ultrassomografia o protocolo flash eu gosto de começar sempre pelo estômago que estão aqui a avaliação do estômago aqui o estômago aqui o baço e a veia gástroxplênica aqui essa essa reverberação aqui é a sonda nasogástrica lá que eu já fiz a sondagem já fiz a sondagem já já acessei o animal já estou na fluidoterapia já controlei a dor já fiz o exame completo agora já estou no exame complementar o estômago a gente também gosta de de contar quantos espaços intercostais esse estômago está normalmente ele deve estar entre o 10 9º e 11º espaço normalmente acima de 5 espaços intercostais então o tamanho dele acima de 5 espaços intercostais nos remédios já há uma distensão estomacal moderada severa que deve ser sondada ou lavada esses pontos então é um fator importante aqui nesse lado esquerdo aqui já é o pulmão então o pulmão ele invade aqui a gente consegue ver nesse lado esquerdo aqui o pulmão outro ponto importante que a gente gosta de ver é o rim esquerdo rim esquerdo e baço por quê? existe aqui o ligamento nefroisplênico um espaço entre o rim e o baço esse espaço o colo maior a flexura pélvica ele pode se encarcerar nesse espaço então aqui entre o rim e o baço então é um ponto importante para a gente avaliar nessa avaliação a gente consegue ver se existe um encarceramento nefroisplênico ou não quando existe esse encarceramento o tratamento é cirúrgico existe alguns tratamentos clínicos indicados mas a grande possibilidade de que esse animal precise de um tratamento cirúrgico então a gente precisa referenciar o mais rápido possível esse paciente é um ponto importante outro ponto importante é a flexura pélvica a flexura pélvica a gente consegue ver aqui o colo as saculações e aqui o baço também na área de flexura pélvica outro ponto importante também é o abdômen ventral o abdômen ventral do lado esquerdo aqui nesse paciente por exemplo a gente conseguiu ver o intestino delgado distendido acima acima de 4 centímetros dessa distensão aqui a gente já considera uma distensão severa então um prognóstico cirúrgico já para esse paciente e também é possível a gente fazer uma mensuração das alças do edema dessa alça o tamanho dessa alça acima do intestino delgado acima de 0,2 centímetros a gente já considera edemaciado um rural de lesão esse cavalo aqui já estava com 0,32 já estava com um rural de lesão das alças do colo maior a gente já considera sendo 0,4 então outro ponto importante é o rim direito isso aqui às vezes parece um mundo chuviscado um mundo cinza branco e preto mas com o tempo com a prática a gente vai reconhecendo as imagens então aqui o rim direito basicamente aqui o seco e aqui o colo o colo ventral então é uma área importante também para a gente avaliar o grau de gás nesse seco e também quantidade de motilidade de conteúdo nesse colo aqui uma outra avaliação do seco a gente consegue ver essas linhas aqui você consegue perceber essas linhas elas basicamente se formam pela quantidade de gás do seco então é considerado normal então aqui um vídeo para a gente mostrar aqui o colo dorsal direito aqui o colo dorsal direito aqui o fígado e aqui nesse que vai e vem aqui são basicamente o pulmão a gente vai ver o pulmão ele vai invadindo aqui aqui o pulmão invadiu e vocês tentem tomar atenção principalmente em uma alça que ela vai se abrir e fechar aqui basicamente aqui é o duodeno é uma parte do duodeno que a gente consegue verificar a motilidade duodenal então aqui o colo dorsal direito a gente consegue fazer a mensuração esse outro equino esse mesmo equino então acima de 0,4 como eu falei já tem um grau de edema então isso pode nos sugerir uma colite uma inflamação intestinal junto com achados de homograma temperatura a gente consegue decidir se isso é um caso clínico ou cirúrgico por exemplo então aqui outro videozinho mostrando quantidade de líquido dentro do colo aqui o colo ventral direito muita quantidade de líquido e um grau de edema de parede então esse animal tinha uma colite uma colite instaurada o que é que é a colite é uma inflamação do colo associada também a esse animal timoenterite uma inflamação do intestino delgado então isso nos sugere a uma patologia são patologias com não indicação cirúrgica com resolução clínica então o nosso tratamento como é que a gente vai decidir o tratamento quais são as condutas terapêuticas o que a gente deve fazer qual que é cada caso como a gente a gente deve tomar nossas ações então basicamente o tratamento é uma sequência de eventos que a gente já está realizando que é a sondagem nasogástica voltar a hidratação desse animal corrigir essa desidratação corrigir os desequilíbrios ácido básicos corrigir a desregulação eletrolítica desse paciente de cálcio potássio né entrar com tratamento para controle da dor fazer utilização de prossiméticos a gente pode utilizar a gente pode utilizar a fluidoterapia oral para desfazer compactações né na nossa população a gente viu uma compactação então a gente pode utilizar a fluidoterapia oral para ajudar a refazer essas compactações utilizar purgantes para aumentar o peristaltismo puxar líquido para dentro dessa alça e desfazer então cada tratamento cada afecção existe seu tratamento então a gente precisa ter um bom olhar sobre o paciente clínico entender o paciente conseguir transformar todas as informações numa linha né num entendimento clínico para a gente fazer esse tratamento então a desliginação desse tratamento de adorme aguda equino vai variar conforme esses sinais né demonstrados pelos animais e conforme nossos exames né complementar a gente vai definir a terapêutica adequada para cada paciente e cada conduta então a decisão clínica ou cirúrgica né como é que a gente vai decidir né tô na propriedade fiz todo atendimento fiz essa atendimento emergencial consegui utilizar as terapias que eu conseguia mas esse animal continua com dor esse animal não tem boa boa motilidade não defecou é continua com as mucosas explorando não consigo manter a hidratação às vezes esse é um paciente né esse provavelmente é um paciente para encaminhar para o centro cirúrgico a gente tem que entender que essa decisão é tomada em emergência a gente precisa de de atividade nessa tomada de decisão é é é importante frisar e falar para os veterinários é mais mais inexperientes e recém-formados que não é é feio não tem problema algum você encaminhar um cavalo com cólica e que esse cavalo não seja cirúrgico não tem problema algum é importante esse encaminhamento desse paciente que forma rápido e ágil mesmo que não seja cirúrgico por quê? no centro cirúrgico aqui no hospital né nas clínicas a gente tem uma equipe mais avantajada existe um corpo clínico presente existe exames complementares que a gente possa fazer com mais facilidade seja hemograma hemogasmotria ultrassinografia a gente consegue um suporte terapêutico mais adequado para esse paciente que é a cama mas grande parte das cólicas a gente consegue resolver a cama então essa decisão clínica ou cirúrgica cabe ao cirurgião por meio de todos os parâmetros fisiológicos e o comportamento desse animal né verificar se a intervenção cirúrgica ela é necessária ou não né e essa decisão pela cirurgia ela vem acompanhada da responsabilidade de fornecer suporte no período de transporte necessário então se eu tenho uma cólica aqui e o centro de referência o hospital de referência mais próximo é 200 300 quilômetros o meu tempo de decisão é muito mais rápido eu não posso tentar ao máximo por exemplo um tratamento clínico na propriedade e para depois não, realmente é cirúrgico vou encaminhar eu não vou ter tempo rápido para chegar nesse hospital eu preciso encaminhar esse paciente urgentemente entende então tudo isso deve ser deve ser conversado e entendido junto com o proprietário médico que está atendendo veterinário que está atendendo e o cirurgião que vai operar no hospital então é importante liga para o cirurgião troca uma ideia conversa porque a decisão da cirurgia cabe ao cirurgião então o ônus e o bônus dessa cirurgia é o cirurgião e se demorar demais para encaminhar fica mais difícil resolver esse quadro e também o prognóstico ele vai caindo muito então aqui é um quadro mostrando os principais indicadores cirúrgicos e contraindicadores cirúrgicos então principalmente o grau de dor moderado severo e progressivo vai aumentando esse grau de dor é um indicador cirúrgico frequência cardíaca aumentada indicador cirúrgico os sinais cardinais tempo de preenchimento capilar maior que 2 segundos membranas e mucosas congestionadas extremidades frias a motilidade ausente ou diminuída tudo esses indicadores cirúrgicos refluxo nasogásico presente na palpação retal algum deslocamento de alça palpar distensão de alguma alça palpar palpar intestino de algar que a gente não palpa num cavalo sadio na abdomicentese aumento da 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 aumento da proteína né então são indicadores cirúrgicos a distensão abdominal esse animal está distendido timpanizado resposta terapêutica principalmente ele não responde a minha analgesia já fiz o dipirono cascoplamina não melhorou já continuei o tratamento não melhorou caminhei com esse cavalo fiz flexílio não teve melhora tive que fazer um opióide então esse animal cirúrgico tem que caminhar a posição de referência pra gente decidir se ou a gente trata na clínica lava o estômago faz proassiméticos né ou se realmente é um é um é um indicador cirúrgico que a gente tem que resolver na mesa então aqui mostrando um pouco de alguns casos é um animal que chegou extremamente timpanizado com atonia né então nenhuma motividade gastrointestinal a gente verificou que no ultrassom a gente tinha excesso de gás no seco então foi feita uma mamaba chamada tiflossentese então a utilização de um catéter na base do seco né transcutânea a gente faz uma tricotomia a disepsia cirúrgica utiliza material estéreo nulo estéreo introduz o mandril do catéter e faz o esvaziamento do sangue desse gás fazendo com que esse animal melhore a sua a sua a sua distensão né diminua essa distensão e essa e essa pressão intradubinal então vai melhorar a frequência respiratória vai melhorar a frequência cardíaca né após isso esse animal na palpação ele tinha essa distensão severa tinha uma compactação a gente utilizou a fluido intravenosa e fluido oral utilizamos os prossiméticos controlamos a dor na abdomicentese não tinha alteração na abdomicentese o lactato da abdomicentese estava 1.2 então até 2 2.5 a gente considera normal acima desse valor a gente já considera um sofrimento dessas alças então a gente conseguiu manter esse animal na clínica e algumas horas depois esse animal já evacuou né fez amolecidas né por causa da da nossa hidratação severa oral intravenosa mas resolvemos o quadro o quadro dessa dessa cólera mas se a gente então não resolvesse esse quadro e fosse cirúrgico a gente já tem que pensar como vai ser essa cirurgia então como é que funciona normalmente a cirurgia a gente utiliza alguns antimicrobianos antes da cirurgia com forma de profilaxia essa é a melhor alternativa pra gente realizar a antibiótico terapia né um artigo aqui é um pouco mais antigo mas de sua importância tem o entendimento dos antibióticos e o que normalmente a gente pode utilizar né o que a gente entende nos atendimentos né de fólica dos antimicrobianos alguns antimicrobianos aqui e o que que é importante o tempo de meia vida então alguns antimicrobianos a gente precisa de um tempo de meia vida é necessário pra ele considerar profiláctico normalmente a gente usa a penicilina associada à gentamicina então a gente precisa de pelo menos de 40 minutos antes da cirurgia se possível às vezes chega um animal em emergência a gente já tem que entrar pro bloco cirúrgico mas se possível a gente utilizar a penicilina 40 minutos antes para profilaxia a gente já entrar com uma uma carga irritória bacteriana aceitável né nesse antimicrobiano a gente também utiliza o anti-inflamatório pra gente entrar nesse paciente mais estado soro antitetânico também é importante nessas cirurgias de pódio pra que? normalmente a gente faz a incisão da linha média né a celiotomia mediana exposição basicamente do colo maior verificação do intestino jogado e colo menor a gente expõe esse colo numa mesa de colo a gente faz uma enterotomia então a abertura desse colo na flexura pélvica e a gente utiliza basicamente hidratação dessas alças com solução com ringer né e lavar essa flexura e tirar toda a compactação que existe ou se a presença de gás né então tudo isso e depois a gente faz o fechamento a enterorafia né utiliza um padrão de estrutura contínuo um simples contínuo e depois um cushing por cima um padrão invaginante dessa flexura a gente lava muito bem isso e reposiciona isso se for uma patologia de colo maior que normalmente as patologias encontradas nos equílios né aqui já é uma patologia uma compactação fecaloma em colo menor então a gente já vê uma área de necrose então não adianta a gente só desfazer esse bolo fecal esse animal ele não vai conseguir expelir isso porque tá vendo toda essa área enegrecida é uma área morta já uma área que a compactação esse fecaloma né ficou tão tanto tempo ressecado nesse local que ocluiu os vasos né e teve uma necrose bem importante então nesse caso tem que fazer uma interectomia então retirada né esse segmento de colo menor e anastomose aqui mostrando o vídeo anastomose né e a retirada desse segmento intestinal então como é que funciona essa interactomia ou interanastomose exemplo aqui do intestino delgado né a gente precisa fazer a oclusão desses vasos né dos vasos que se ligam aqui a retirada desse segmento que a gente não vai utilizar que vai ser retirada por algum grau de lesão a sutura do mesentério e a sutura do intestino delgado né anastomose né aqui um padrão é utilizado aqui é um padrão do Auer né do livro de medicina de cirurgia de equíduos então e a gente tem que tomar cuidado e ter um senso crítico pra reavaliar nosso paciente a todo momento não ficar fixo numa patologia ou no diagnóstico porque nosso paciente ele pode mudar o seu quadro clínico né exemplo essa é uma égua é que ela 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 foi operada de uma patologia de intestino delgado foi feito a interatomia e a anastomose então retirada do segmento do intestino delgado e dois dias depois ela apresentou um novo quadro doloroso de cólica né um quadro de dor não controlava a malgesia e a gente se perguntou então a gente continua no tratamento clínico mesmo pós-operatório a gente faz um novo tratamento cirúrgico é uma receletomia né uma reabertura da cavidade abdominal então nesse caso aqui a gente necessitou fazer uma reabertura então a gente precisa entender e estar de olho nesse quadro então a gente teve uns problemas né da nossa da receletomia a gente tem que abrir novamente pelo menos local que a gente já fez decisão então a gente pode existir uma contaminação dessa ferida cirúrgica aqui a nossa 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 anastomose ela teve falha no seu peristaltismo a gente não conseguiu restabelecer esse peristaltismo e teve que retirar um novo segmento do trato gastrointestinal que nos intestino delgado foi retirada aqui em mais quatro metros de intestino delgado pra resolver o problema então e foi realizada nesse caso aqui a jejum no secostomia então é uma anastomose do jejum lá no seco aqui o hílio né ele foi fechado né foi incluído o hílio e e feito uma ligadura aqui uma anastomose né do jejum no seco uma nova abertura aqui demonstrando a oclusão do hílio aqui o intestino delgado que foi retirado né e aqui o jejum no seco aqui fazendo uma nova abertura é interessante esses pacientes pós-cirúrgicos a gente colocar que tem um grau de endotoxemia de inflamação severidade dessa cólica no pós-operatório a gente deixa no gelo pós-operatório imediato por três dias 72 horas nessa fase pró-drômica principalmente da laminite então é uma forma de a gente evitar a laminite utilizar a crioterapia nesses casos esse clínio vai ficar três dias 72 horas a gente tira poucos momentos pra esse animal se movimentar um pouco né de angular mas normalmente a gente fica gosta de deixar essas 72 horas nesses graus de endotoxemia né pós-incendico gosta de os tratamentos com a uso da lidocaína porque alguns cavalos pós-operatório eles existem uma patologia chamada ileus ou ileadinâmica e a gente utiliza a lidocaína no controle da endotoxemia como forma de anogênico inflamatório tudo isso via intravenosa então a lidocaína esse anestesco local via intravenosa e a gente consegue também modular um pouco a motilidade gastrointestinal e melhorar sendo então como um próximo médico então alguns autores eles gostam falam os riscos e os fatores né de como funciona o ileus e como é utilizado a lidocaína e alguns autores altamente conhecidos como o Freeman falam também mostram algumas suas abordagens e falam suas opiniões sobre esse medicamento de vidro intravenosa nesse caso como pró-cinético né seus prós contos né é utilizado por que a gente no pós-operatório aqui um exemplo né que o pessoal fala ah isso aqui é um é uma química muito 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 doida né misturação de fármacos mas não tudo tem um motivo tudo tem um porquê então nesse caso aqui a gente utilizou no pós-operatório desse animal que fez a jejum isso é customia um acesso pra soro né pra hidratação outro acesso pra controle de deslipemia então excesso de triglicérides com glicose outro acesso com aminoácidos porque esse animal não tava se alimentando de forma adequada outro acesso com a lidocaína intravenosa pra modular essa essa esse trato gastrointestinal né então tudo tem um porquê e um conhecimento da aplicação desses casos e a cirurgia né não termina quando o animal defeca nesse pós-operatório a gente existe alguns problemas que é a gente precisa fechar a nossa ferida cirúrgica é e existe algumas infecções dessa ferida cirúrgica então um artigo aqui mostrando é as infecções associadas a a celiotomia mediana equilus né as suas causas consequências o que que vem vendo o que a gente precisa fechar essa 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 ferida cirúrgica porque a gente pode ter uma eventração a gente pode ter decência desses pontos infecção né e lembrar que em alguns casos a gente pode fazer uma laparotomia pelo flanco também dos equilus em alguns casos específicos a gente pode utilizar essa abordagem principalmente quando em casos de compactações e fecalomas em colo menor é uma uma aplicação da abordagem é é laparotomia né pelo flanco e equilus então a gente faz também em estação pode ser utilizado mas são casos específicos para evitar essa vetração a gente pode utilizar é cintas né é bandagens para utilizar para a sustentação dessa cavidade abdominal porque todo o peso das vísceras ela vai estar em cima da nossa sutura né da nossa da nossa ferida então existem alguns trabalhos mostrando até avaliação clínica ultrassonográfica né de diferentes técnicas de sutura para fechar essa linha alta então às vezes a técnica sutura que a gente utiliza o fio que a gente utiliza se existe infecção ou não se esse animal está no processo de cirrus de endotoxemia todos são os fatores importantes a gente conhecer e saber né para a gente ter um cuidado maior ou até orientar o proprietário dos nossos riscos da nossa ferida e também alguns trabalhos mostrando como esse aqui um trabalho mostrando a comparação dos tipos de anticepsia o tipo de anticepsia que a gente utiliza pode modificar um pouco a microbiota e também fazer uma proteção maior durante a nossa cirurgia às vezes é clorexidina com álcool clorexidina com soro fisiológico clorexidina aquosa então existem várias metodologias alguns artigos mostrando qual é melhor qual a conduta a gente utilizar então alguns casos que a gente existe contaminação da nossa ferida decência dos pontos como é um caso desse aqui a gente pode tomar a mão de cultura a gente pegar um suave esse aqui é um suave no meio sturt a gente faz uma coleta desse líquido desse conteúdo manda para o laboratório de microbiologia para que? para a gente saber qual bactéria que está tendo ali se nosso antibiótico está sendo efetivo ou não se a gente tem que fazer a troca do antibiótico no meio do antibiograma em alguns casos até de eventração a famosa era decisional a eventração então que a gente tem uma primeiramente a gente tem uma infecção da ferida cirúrgica e depois uma eventração das alças intestinais ficando só a pele que pode ser necessária uma nova intervenção cirúrgica para aqui fazer uma limpeza cirúrgica dessa ferida e às vezes até utilizar algumas telas para a proteção dessa musculatura para reforço dessa musculatura fazendo uma oclusão perfeita e corrigindo essa eventração então é é uma frase que eu gosto bastante bastante conteúdo mas o que é importante é uma frase que eu levo para a vida é é preciso três meses para aprender a fazer uma cirurgia três anos para saber quando é preciso fazê-la e trinta anos para saber quando não se deve fazer uma operação Henry Marshall é um cirurgião cardíaco americano que ilustra muito bem a nossa decisão clínica ou cirúrgica se a gente deve ou não operar quando operar quando mandar para o hospital esse peso dessa vida que está nas nossas mãos que é uma emergência frequente que é causa frequente das patologias do equílio que são as cólicas e que normalmente o recém-formado ou até o médico veterinário experiente ele pega na sua rotina a campo ou hospitalar então essa decisão é de suma importância e atentando aos detalhes e essa organização do atendimento você precisa ter esse cronograma essa organização para você ter um entendimento geral desse animal desse paciente e saber conduzir da melhor forma eu deixo aqui meu agradecimento ao ao evento por me me contactar e pedir para dar essa palestra principalmente desse tema que eu gosto muito e agradeço e fico aberto a qualquer questionamento que está no Instagram e meu WhatsApp vocês podem também mandar mensagem no e-mail obrigado muito obrigada doutor Igor por estar cedendo um pouquinho do seu tempo para falar sobre esse assunto foi bastante didático principalmente pelos vídeos e as fotos a gente pode já acompanhar e já ter uma noção vendo como realmente é na prática pessoal se alguém tiver alguma dúvida que eu acho bem difícil porque a palestra mesmo já ia da forma que foi feita já foi tirada todas as dúvidas né mas se alguém tiver alguma dúvida pode estar mandando agora para o doutor Igor que ele vai estar respondendo deixar só uns minutinhos para ver enquanto não ter nenhuma dúvida só para relembrar tá gente o formulário acabou de ser liberado então podem preencher aí embaixo e o doutor Igor deixou o Instagram dele os dados dele o nosso também então qualquer dúvida pode entrar em contato conosco vamos ver se tem alguma dúvida se vai surgir alguma pergunta o doutor Igor o doutor Igor bom doutor Igor pelo que eu tô vendo aqui Diego desculpa falei Igor várias vezes desculpa desculpa muito bem doutor Diego pelo que eu tô vendo aqui não tem pergunta o pessoal só tem realmente elogios a palestra foi muito boa como eu falei a gente agradece muito pelo seu tempo por o senhor poder ter aceitado participar desse evento a gente espera que se tiver mais uma oportunidade poder chamar o senhor e o senhor poder aceitar obrigada novamente por ter tirado esse tempinho e queria desejar uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo relembrar que amanhã ainda tem três palestras tá pessoal e é aquilo qualquer dúvida pode entrar em contato conosco e uma boa noite boa noite obrigado a todos tchau tchau pessoal vou deixar o chat aberto mais alguns minutinhos tá e para quem está um pouquinho atrasado na palestra não perder o formulário tá bom tchau 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 tchau